Mais um traficante levou uma rasteira da polícia militar aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina e eu vou trazer para você os detalhes aqui na nossa NPTV. Fique ligadinho com a gente, não deixe de compartilhar o vídeo para que você possa receber as notícias em tempo real. Na tela para você as imagens a partir de agora e você recebendo todos os detalhes. Em Santo Antônio da Platina, a polícia militar agiu rápido e prendeu um traficante em flagrante durante uma operação contra o tráfico de drogas. Equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar, 4ª Companhia, realizavam ali patrulhamento na rua Hélio Nogueira do Amaral quando avistaram ali quatro candangos em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem, foi encontrada com eles uma caixa de fósforo contendo 15 pedras de craque. Um dos abordados assumiu a propriedade da droga e recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, obviamente. O homem preso de 27 anos foi encaminhado para a delegacia e responderá pelo crime cometido. Além disso, a polícia militar também apreendeu uma motocicleta realizada e utilizada pelos traficantes durante a operação. A ação rápida das equipes resultou na apreensão dessas 15 pedras de craque, evitando que a droga fosse distribuída na cidade e contribuindo para a segurança da população. A polícia segue empenhada no combate ao tráfico de drogas e outras atividades criminosas na região. E ó, produção, onde ele veio tomar café aqui? Veio tomar um café com o delegado, isso mesmo, veio tomar um café com o delegado. E você, que está nos assistindo aí na nossa NPTV, você quer tomar um café com o delegado também? Não, né? Então para de fazer coisa errada, senão vocês vão aparecer aqui na tela da nossa NPTV. Essas e outras ocorrências policiais, aqui na NPTV, para você.